Olá, boa tarde, namastê. O Deus que está em mim, saúdo o Deus que está em você. Aqui na mesa técnica, nos telefones, aqui vamos atender o ouvinte, claro. Estamos aqui pela live da Rádio Mundial, 95,7, a rádio que acredita na vida, né? Facebook, né? Da live aqui da Mundial, você pode estar vendo aí, né? Assistindo depois, assistindo de novo, mostrando para os seus amigos, divulgando, né? Quero dizer, boa tarde, mestre. Boa tarde, senhor. Ô, mestre, hoje você está aparecendo, viu? Hoje você não está de lombarde. Hoje você está aqui aparecendo aqui na live, tá? Telefones do ouvinte, 31710221, 31710221 e 32624490, 32624490. Você pode estar ligando aqui, tá? Eu estou me organizando aqui com tantos oráculos que eu tenho, tá? Baralho Cigano, Tarô, deixa eu ver esse aqui, da Dona Maria Padilha, da Dona Sete Encruzilhadas. Eu tenho todos aqui, porque eu sou mística, eu trabalho com tudo que traz poder, que traz elevação e que possa ajudar você, certo? Quero falar da nossa grandiosa festa que já passou, né? Que já passou, você que perdeu. Você pode ver aí no Facebook, Súria Mística, eu postei as fotos, tá? Foi maravilhoso, todos compareceram para comer o bolo de aniversário, o nono aniversário do Espaço Mística, né? Em homenagem, trouxemos os deuses, né? Indianos, né? Os hindus, sim, lógico, centralizado o poder de Ganesha, né? Removedor de obstáculos, todo poderoso, Ganesha, Jai Ganesha, ongana pataena maha, foi maravilhoso. Eu dancei farquine para todos, dancei. É aquela foto que eu tô com o lenço, assim, aberto, eu postei aí, hoje, foi hoje que eu postei? Eu estou dançando farquine, tá? Dançando para os deuses. E foi maravilhoso, eu quero agradecer a presença de todos, né? Mais um ano, né, de trabalho grandioso. Gente, não é fácil não, tá? Não é fácil não você chegar a nove anos de espaço, a você chegar a nove anos aqui na Rádio Mundial, não é fácil. Você tem que matar um leão por dia, os dragões e seguir em frente, porque a vida não é fácil para ninguém. Eu sempre digo, a vida só é dura para quem é mole. Entendeu? A vida só é dura para quem é mole. Então, vamos regaçar as mangas e vamos. Trouxe aqui uma novidade, o Mítica faz aniversário e quem recebe o presente é você. Consultas em promoção. Como assim, Súria? Consultas em promoção. Vou explicar como. A consulta, que era o valor de meia hora, ela passou a ser única, tá? A ser única. Com o valor de meia hora, você passa em uma consulta de uma hora. Ok. Legal, né? Então, para você fazer suas previsões para o ano que vem, para você ter um direcionamento ainda este ano, saber se vai fazer bom negócio, vai viajar, o que você vai fazer com o seu décimo terceiro. Eu sei que a maioria dos décimos terceiros já estão comprometidos, eu sei, mas dá ainda para você realizar uma grandiosa abertura de caminhos na sua vida. Preste bem atenção. No dia 21, vai ser quarta-feira, né, mestre? Dia 21, próxima quarta-feira, estamos. Eu vou ministrar, vou realizar um curso prático de baralho cigano. Explica, Súria, como funciona. Explico sim. É o seguinte. Esse curso prático de baralho cigano vai funcionar dessa forma. Eu vou pegar, tá? Vou passar para vocês os tópicos, as partes mais importantes, os finalmente. Sabe o que é os finalmente? Você vai aprender as cartas e você vai aprender, saber, sair de lá apto a trabalhar, apto a jogar. Por quê? Porque você pratica, o nome do curso já diz. Curso prático de baralho cigano e eficaz. Então, você que fica aí, olha, estou desempregado, não sei como vai ser o ano que vem, joga. É assim que se começa. Ou você acha que a gente já começou aqui na Mundial, que eu já comecei assim. Não, eu comecei jogando com um precinho bem ameno, né? Um precinho bem barato. Nossa, outro dia que eu lembrei quanto que era a minha primeira consulta, eu quase caí dura. Né, mestre? Ainda não tinha cliente, mestre. Não tinha cliente. Olha, a gente saía, eu e a Anny, ia para os semáforos, para as farmácias, para as lojas, entregar panfleto. Não vinha ninguém, não aparecia ninguém. Porque a maioria dos clientes, eles vêm por indicação, sabe? Uma pessoa passa, por isso você tem que fazer um bom trabalho. Indica outra, indica outra. Olha, eu passei lá, ela é boa. Então, para você começar, dar o primeiro passo, vai ser quarta-feira, à noite, tá? Vai começar às 19 horas e vamos até às 22. E vamos, pode dar uma, pode ser que dê uma estendida neste curso. Vamos ver o desenvolvimento, o andamento do curso. Pode dar uma estendida, né, Súria? Pode. Posso estar marcando um outro encontro também, tá? A gente combina lá um outro dia, que a gente posta marcando um outro encontro, para tirar dúvidas. Mas, a princípio, você vai começar a jogar, vai viajar, leva as cartas. Hã? Olha, eu jogo para você. Não joga de graça, porque senão a cigana fica muito brava com você. Então, você joga. Olha, eu te cobro tanto. Um precinho assim, a pessoa vai jogar, vai querer jogar mais, vai indicar para o outro. E assim começa o seu trabalho espiritual. Porque você está ajudando, você está trabalhando. Não é brincadeira. Trabalhar com oráculos não é brincadeira. Então, faça sua inscrição no telefone 993-438970. Repita, mestre. 993-438970. Ou 2372-7337. Eu vou pedir para o Luiz Fernando, né, se ele estiver assistindo a live, colocar aí na live, aqui, o número do celular e o número do telefone, tá, Luiz Fernando? Ou alguém aí, filho da casa, também pode estar colocando para mim o número do telefone na live, porque a pessoa, às vezes, não grava e vai vendo na live. É bem legal isso, né, Gê? É bem legal. O Gê está me dando aqui um ok, que é isso mesmo. Mas, por ficar bem legal esse programa, o que a gente vai fazer, Gê? Atender o ouvinte. Olá, boa tarde. Boa tarde. Oi, com quem eu falo? É Rosana. Rosana. Você fala de onde, Poderosa? De Jundiaí. De onde? Jundiaí. 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 Tá, beijos para toda essa galera, tá? De Jundiaí, esse povo maravilhoso. Qualquer dia, Jundiaí, estarei aí. Só para rimar, tá? Qualquer dia, Jundiaí, estarei aí, né? É só me convidar que eu vou, né, mestre? Ó, faz assim, arruma o lugar, chama a Súria, a Súria vai, o mestre vai fazer desobsessão, porque já há pedidos, né, mestre? Desobsessão, você que aí que não tem um lugar para se cuidar, o mestre vai e faz a desobsessão, nós vamos de manhã ou um dia anterior, e eu atendo as consultas, ele faz a desobsessão. Mas o que eu preciso para isso? Eu preciso de uma agenda, eu preciso de uma confirmação de vocês, tá? Então, você, Jundiaí, que está me ouvindo, bora. E você ganha uma consulta, a pessoa que ofereceu espaço, a casa ganha uma consulta, e quem sabe um curso também de baralho cigano, né, completo. Bom, diga, Poderosa, a data de nascimento. É, de setembro, de meia-feira. Ok, e a tua pergunta? É sobre trabalho e emprego, eu queria um emprego, e eu estou desesperada, e eu quero emprego, eu quero saber se vem logo, e como que eu faço para conseguir. Arrumar emprego. Eu vou passar aqui, para todos que queiram arrumar emprego, começar a trabalhar uma chave de abertura de caminhos, tá? Eu vou ver aqui para você. Essa chave é a chave que abre as portas, tanto do trabalho, né, como na vida afetiva, tá? O profissional é uma chave, você vai pegar uma cópia, tirar uma cópia da chave principal da sua casa. Tira essa cópia, aí você vai acender durante três quartas-feiras, vela vermelha, em cima, aquela vela palito, se for de sete dias, melhor ainda, tá? Aí você tem que acender três velas de sete dias, ok? Então você vai colocar os seus objetivos, vai embrulhar nessa chave, sempre embrulhando, trazendo para você, num papel sem linha, sabe? Um papel branco, você embrulha essa chave com os pedidos para você, põe em cima de um pratinho de um pires, e aí você vai firmar para Xangô, para São Pedro, o dono da chave das aberturas das portas, do teu emprego e de tudo mais que você precisar. Isso pode ser para todas as pessoas que queiram fazer esse trabalho com o Xangô, essa abertura de caminho com a chave, mas tem que ser a cópia da chave da tua casa, ok? Mas vamos lá ver o que acontece com você aqui. Quanto tempo está desempregada? De registro, oito anos. De registro, só fazendo bico, né? Só. E trabalhos temporários, né? Temporários, mas é um bom seria o custo, né? Olha, poderosa, tem que tomar cuidado aqui, tem que tomar muito cuidado, deixa eu ver aqui a sua data, é 11 de nove, é isso? Não, 7 de setembro. 7 de nove? Isso. Tá, 7 de setembro. Tá, tem que tomar cuidado, porque você tem que trabalhar a energia que te rege, certo? Quem é dessa energia de setembro é de Obaluáê, tá? Então você tem que estar fazendo, São Lázaro, tá? Está fazendo uma firmeza nos dias de segunda-feira com uma vela branca, potencializando, fazendo uma limpeza, tirando tudo que está atrapalhando, porque está dizendo aqui na carta que você precisa cair uma carta aqui do meu baralho e eu vou considerar que você precisa ser mais esperta com a espiritualidade. Mas me fale, um, dois ou três? Três. Três. Vamos ver aqui o que eu tenho para você no espiritual, tá? Vamos ver como que está esse espiritual, médio, transporte, também pode estar ancorando, né? Fazendo oração para arcanjo Rafael, que é o seu arcanjo. Vamos ver aqui o espiritual. Dificuldade sendo superada. Gostei, tá? Ai, que bom. Gostei, dificuldade sendo superada. Prosperidade vindo. Ô, Súria, como assim? Prosperidade vindo para você. Ai, que bom. É, assinando o contrato, vai trabalhar registrada novamente. Ai, que bom e vai demorar. Vai demorar, depende de você. Por que depende de você? Porque você vai trabalhar as energias que te regem, não te ensinei? Aham. Então vamos trabalhar. E é muito rápido, muito rápido, tá? Se você fizer esses 21 dias de chave de Xangô, se você a partir da próxima segunda-feira começar a afirmar o teu mentor, quarta-feira faz uma vela. Ó, tem que trabalhar, gente. Tem que fazer a mandinga, né? A gente fala mandinga, modo de falar, né? A gente tem que mexer, tem que mexer. Porque não pode ficar assim esperando cair do céu, não cai, não. Tá bom, minha poderosa? Beijos. Boa sorte. E toma banho aí de canela. Canela? É, faz um chazão de canela. Domingo e joga da cabeça para baixo. E diz, é, o poder é meu. O emprego que a Súria falou registrado já está vindo ao meu encontro. Beijos. Outra, tchau. Boa sorte. É bom demais, né, Gê? É bom demais poder passar o nosso trabalho aqui, como funciona. Só que na consulta não é só assim não, tá? Na consulta você leva a oração do anjo da guarda, você leva a oração do seu mentor. É ensinado como você fazer a limpeza energética da casa, se precisa ou for. Se você tiver com obsessor, magia, alguma coisa, vai para a desobsessão. O mestre pode também estar desmanchando magia. Magia negra, é como que fala, magia negra, tudo pode ser desmanchado, né? Magia negra, magia branca. Branca. É a magia. Magia negra, magia branca. Tudo pode ser resolvido. Tem jeito. Basta você querer, não é verdade? E por basta falar, basta você querer, segunda-feira, dia 19, o que vai acontecer, mestre, lá no Mística, que todo mundo está correndo atrás? Vai ter um trabalho especial com o mestre Zé Pilintra. Com o senhor do Catimbó? Senhor do Catimbó. Com o meu mestre Zé Pilintra, né? Não é só o meu não, gente. O mestre Zé Pilintra é de quem trabalha no bem. O mestre Zé Pilintra, o senhor Zé Pilintra, tá? Que é o malandro, o seu José, ele só trabalha com pessoas de coração bom. O seu José só trabalha com pessoas que pensam no outro. O seu José só trabalha com pessoas que não fazem maldade. Por isso que eu trabalho com o seu José. Por isso que ele me escolheu. Porque ele fala, quando ele vem, que ele não se conforma de estar vindo no médio, né? De encostar no médio para trabalhar como eu, branca desse jeito, porque ele é negrinho. Ele é preto. Ele diz, olha, eu olho, ele passa, tem um espelho lá, ele olha, ele fala, eu me assusto. Eu penso que é um fantasma. Ele fala, ele se assusta com o chapéu lá, ele se assusta com a minha presença. Aí, o que ele diz para as pessoas que estão esperando? Eu só venho nela porque ela tem um coração bom. E eu agradeço muito, seu José Pilintra, por poder fazer o seu trabalho. Por poder ajudar tanta gente que participa no Mística. E eu não vou chorar, não, porque eu sou uma manteiga derretida. Se eu começo a falar das coisas que o seu José Pilintra já realizou, as coisas que o seu José Pilintra já fez no Espaço Mística, e que ele continua fazendo, segunda-feira, também em preço promocional. Está tudo em preço de aniversário, né, mestre? Está tudo em preço. Tudo a preço de festa. Até o final do ano a gente vai garantir esse preço. Até o final do ano, no preço de promoção, todo mundo já sabe, né? Ele tem um valor, mas a gente, de vez em quando, para poder passar mais pessoas, a gente deixa um preço de promoção. E esse preço vai ficar nesse final de ano, nos atendimentos, que ele vai vir várias vezes ainda. Então, segunda-feira, a partir das 19... Não, das 16 horas. Mas 19 horas ele está lá ainda, né, mestre? A partir das 16 até as 20, 21. Enquanto tiver gente para atender, eu estou lá com o seu José, né, trabalhando grandiosamente. Saravá, seu Zé. Mironga do seu Zé é embaixo do pé. É, Saravá, seu Zé Pilintra. Ixi, deu pane aqui. Ó, falando do seu Zé é tão forte que até o microfone deu pane aqui. Só um minutinho. Pode falar. Depois do atendimento com o seu Zé, passa na desobsessão. Já está incluído o preço já, tá? Um atendimento com o seu Zé Pilintra e depois desobsessão, tá? É o seguinte, é o seguinte. Como o mestre está explicando, eu esqueci, eu pulei essa parte. Eu fiquei tão emocionada com o seu José, Zé Pilintra, que eu pulei essa parte. Agora eu estou ouvindo bem. O negócio fechou, Jean. É tão forte o negócio, a mironga é tão forte. A mandinga é tão poderosa que até o microfone fez... Não, não, desliga, desliga, ele está com problema. Bom, passa com o mestre, com o seu Zé Pilintra, né? Toma o passe, ele faz as perguntas, ele te orienta. E em seguida você vai para a sala de desobsessão, pelo valor só, tá? Esse valor já está incluso a desobsessão. Vamos lá, Jean. Por falar em incluir, vamos, senão o programa vai, eu não atendo os ouvintes. E o foco aqui é mostrar o meu trabalho, não é? Olá, boa tarde. Boa tarde, poderosa. Poderosa é você com esse vozeirão? Diga. É que eu estou gripada. É a Cláudia. Ô, Cláudia. Às vezes a pessoa pergunta para mim, né? Você está roca? Nossa, Súria, você está roca? Eu não falo para a pessoa, não. Eu sou roca desde que nasci. Roca e louca, só para rimar. Bom, minha poderosa, me diga, é a Cláudia de onde? Em Budas Artes. Cláudia de Em Budas Artes. A mãe já bombou. Ah, então não é a Cláudia, é a Cláudia Meire. Essa pessoa que está falando aí não é a Cláudia, é a Cláudia Meire. E aí, você pediu para o seu Zé Pilintra te ajudar? Cláudia Meire. Hã? Cláudia Meire. Cláudia Meire. Você pediu para o seu Zé Pilintra te ajudar? Você conseguiu de novo? Sim, conseguiu de novo, tá vendo? Conseguiu de novo, porque você está virando aqui fidelidade, tá? Você está virando aqui fidelidade do programa da tarde, das 14 horas. Bom, Cláudia Meire, bom, eu não sei como que eu vou fazer para te responder, entendeu? Porque é o seguinte, eu te conheço, né? Eu te conheço, e como eu te conheço, né? Então, você é frequentadora do Mística e esteve na festa. O que você achou da festa? Maravilhosa. E aí, você apresentou, dançou, foi tudo de bom, né? Tudo maravilhoso. Nossa, a dança foi perfeita, todos os anos. Então, tinha muitos deuses ativados lá, uma energia de muito poder, né? Nessa festa, né? Nesse aniversário do Mística. Mas me diga, eu vou te responder assim, porque eu não gosto de responder a pessoa que eu já conheço, tá? Mas me diga, o que você quer saber? Quero saber se tem algum bloqueio no meu lado espiritual, Súria. Oi, 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 oi. Ai, 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 ai. Ui, oi, oi, lá, lá, lá. 18 do 9, tá a minha data. Ah, 18 do 9. 1, 2 ou 3? 3. Vamos lá. Minha cliente de consulta por telefone. Está comigo, né? Quase sempre, todos os sábados. Hoje não haverá aula. Por isso, eu tô ligando. No próximo sábado haverá aula de dança cigana, você que queira, beijos, professora Iris LaFortuna, e as vagas estão abertas ainda, está entrando muitas alunas, e vamos para outras apresentações, está bem legal. Ai, oi, oi. Ó, sabe o que eu te falo uma coisa? O único bloqueio aí que tem é o bloqueio financeiro, tá? Essa coisa que está pegando aí, Claudio Meire, é o financeiro. Quando o financeiro melhorar, tá? Com as coisas que você já foi ensinado a fazer, quando você fizer, não tem nada te bloqueando, o negócio é a situação. Aí fica nervosa, fica ansiosa, baixa a vibração, mas eu não vejo nenhum bloqueio, não. É, o negócio é dinheiro mesmo, tá? Quando tiver dinheiro, tudo está resolvido, tá? Ô, maravilha, só isso. Só isso, você quer mais o quê? Não tem magia, não tem nada, agradece, levanta a mão para o céu. Beijos! Beijinhos! Obrigada, tchau, tchau! Amo muito tudo isso. Amo. O que que você ia falar, mestre? O que que tinha mais para falar? Sobre? Sobre? Essa foi boa. Sobre? Sobre? Não, não, só. Não, vai ter o curso prático de baralho cigano. Dia 21, quarta-feira. Quarta-feira, dezenove horas. Quarta-feira, dezenove horas, até as vinte e duas, tá? Sim, vinte e duas e tralala, né? Quem sabe lá. Telefone do Mística para contatos é o 2372-7337 ou 993-3993-438970. 993-438970. Então, Jean, sabe o que acontece? Eu não tô, eu queria responder alguém da live aqui da Mundial, mas eu não tô vendo nenhuma pergunta, não tô vendo ninguém aqui no que o mestre tem aqui, não tá aparecendo nada. Vamos trocar? Pra ver se eu consigo atender alguém da live, né? Tudo bem? Vamos atender então do telefone? Olá, boa tarde. Boa tarde. Oi. Da de bonita. Boa tarde, com quem eu falo? Fala com a Ana de Osasco. Ana de Osasco. Sim. Já frequento Mística? Não, meu amor, ainda não. Então, você não sabe o que tá perdendo, viu, Ana? Porque lá é tudo de bom. Eu falo que quem vai lá é igual a água do Ribeirão, sabe? Quem tomar água do Ribeirão não esquece jamais. Não, é Minas Gerais. Esquece, deixa isso pra lá, que é igual Minas Gerais. Quem te conhece não esquece jamais e volta aí, pelo amor de Deus. Que confusão, Súria. Que confusão que você tá fazendo. Mas vamos lá, Poderosa. Data de nascimento. 20 do nove de sessenta e três. 20 do nove. E a pergunta? Menina, me ajuda aí, porque eu tô com uma ação na justiça contra o ex, e tá correndo já faz uns dois anos, porque eu ajudei o bonitão a montar uma empresa, e o bonitão, depois que ficou bonitão, meteu o tesão, meu traseirão, um ou outro. Que eu tô com uma justiça contra o ex, porque eu quero o que é meu de direito. Tá certo. Eu quero. Certo. Ah, mas deixa eu te explicar. Eu tô avisada, sabe por quê? Porque, assim, eu não tenho raiva a nada, entendeu? Eu não tenho um quadro e um sumido. Olha, assim, tem pessoas que vêm na terra pra ajudar outras pessoas, né? Sim. Só que eu quero a minha parte. Entendi. Eu ajudei. Eu ajudei. Pra mim não tinha um galo pra puxar pelo rabo. Vamos trabalhar? Vamos. Trabalhando junto, ajudei. Levantou e aí... Entendi, poderosa. Mas vamos fazer o seguinte, né? Vou te explicar uma coisa. O que acontece com a vida da gente? O que a minha cigana de trabalho, né? Cigana Sara, que atende lá, porque ela encosta e ela que atende o cliente. Quem participa lá sabe. Tudo nessa vida é uma lei de causa e efeito, né? Então, as pessoas com quem a gente encontra, com quem a gente se relaciona, a família, o casamento, os filhos, os pais, enfim. Tudo é uma lei de causa e efeito. Então, eu vou falar uma coisa pra você. Você vai receber esse dinheiro, sim. Vamos ver o que pode. Ah, agora eu tô vendo a live aqui, subindo o coraçãozinho. O Luiz Fernando falou. Você vai fazer todo o seu trabalho que pode... Eu gostaria que você fizesse uma consulta através do WhatsApp. Aí você faz cinco perguntas, tá? Você pega o número da conta, faz cinco perguntas. E eu vou te ensinar como fazer, trabalhar a energia que tá bloqueando isso aí. Ah, entendi. Porque, às vezes, essa cobrança de vidas passadas, o que você devia pra ele, por isso ele fez isso com você, ele conseguiu te atingir, é coisas de vidas passadas. Então, você já pagou. Só que você ajudou, você quer o teu de volta, certo? Mas tudo isso é uma lei de causa e efeito. Não sei o que você tava devendo pra ele. Mas ele conseguiu vir e cobrar. Tudo bem? Isso. Eu acredito. Você acredita, né? Mas tem gente que fica remoendo. E outro dia foi falado pra uma senhora, que ela falou que foi fiadora e ela perdeu a casa, né? Foi contra a vontade dos filhos, bebê, bebê, bababá. E, no fim, ela perdeu. A amiga não pagou e ela perdeu o imóvel. Ainda bem que ela tinha mais de um, né? E daí, a cigana falou pra ela, olha, isso daí veio amenizado. Porque poderia ser com a doença e você perder a visão. Aí ela começou a chorar, porque disse que já tava perdendo a visão. Você entendeu? Entendi. Então, vamos ver que o nosso tempo tá correndo, ó. Né, Gil? Daqui a pouco não dá tempo. Um, dois ou três pra ver essa ação saindo o ano que vem, tá bom? Vamos de três. De três. Vamos ver se essa ação sai, senão a Suíria começa a contar história. Olha, a live tá aí pra você ver, tá? A live tá aí pra você ver. A âncora. Eu não vou nem tirar mais carta. Com essa aqui, vai sair. Mas pra sair, precisa mexer o caldeirão. É isso aí. Precisa trabalhar as energias, viu? Porque você é bruxa, tá? Desculpa aí, tá? Desculpa aí. Mas você é bruxa, você tem poder. Não brinca com você, não. É mesmo. Ok? Você é bruxa. Então, bruxa, vamos mexer o caldeirão. Adoro, adoro, adoro. Vai lá. Se você for lá, eu vou te dar uma colher de pau de presente, tá? É, tá bom. Pra você mexer esse caldeirão, hein? Eu vou pegar o telefone e o endereço direitinho. Botar o nome aí desse processo no fogão aí, colocar umas ervas dentro e botar isso aí pra ativar. Beijos! Beijos, amada. Beijos. O endereço do Mística, Avenida Jabaquara, 299, Praça da Árvore. Pertinho do metrô, Praça da Árvore, né, mestre? Isso. Pertinho, pertinho do metrô. Eu vou pedir mil desculpas aqui pro pessoal da live, tá? Que tá aqui me fazendo pergunta. Eu consegui ver só agora, no finalzinho do programa. Mas olha, gente, na medida do possível, eu sempre dou um respaldo, sempre eu dou uma resposta aqui, tá? Pra esse pessoal aqui da live, né? Como que fala? Um feedback, né, Jean? Dou um feedback. Não é... Eu não coloquei a palavra errada. Aprende, Surya, falar! Eu dou um feedback aqui pra vocês, tá? Não se preocupe não, que eu vou dar uma olhada depois. Com calma aí, alguns aqui eu vou fechar o olho aqui, vou botar o dedo aqui e vou sortear pra eu responder. Bom, o programa praticamente tá terminando, né, Jean? Eu não ouvi a musiquinha aqui de fundo. É porque eu sou movida por essa música aí de fundo. Agora eu ouvi! Tchau! Então, estamos indo embora, tá? Mas essa live você pode assistir mais vezes. E vá fazer o curso de Baralho Cigano, que você vai viajar, você já ganha dinheiro. A situação tá difícil, você já joga pra vizinha, joga pra amiga no trabalho. Vamos fazer o dinheiro, vamos fazer o dinheiro fluir, gente! E o preço do curso de Baralho Cigano tá lá no meu Facebook, é Surya Mística. O valor já tá lá exposto, porque não tem nada pra esconder pra ninguém. Então o valor tá lá. É um pouquinho mais de uma consulta, né, mestre? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais do valor de uma consulta. E você vai pegar um conhecimento pra se ajudar e ajudar quem precisa. Beijos, beijos. Obrigada, Jean. Uma ótima semana pra todos! Namastê! Amo vocês! Beijos! Obrigado.